A Lágrima Guerra Junqueira Manhã de junho ardente Uma encosta escalvada, seca, deserta e nua À beira de uma estrada Terra ingrata Onde a urze a custo desabrocha Bebendo sol, comendo pó, mordendo rocha Sobre uma folha hostil Numa figueira brava Mendiga que se nutre, pedregulho e lava A aurora desprendeu, compassiva e divina Uma lágrima etérea Enorme e cristalina Lágrima tão ideal, tão límpida Que ao vê-la de perto era um diamante E de longe uma estrela Passa um rei com seu cortejo de espavento Elmos, lanças, clarins, trinta pendões ao vento No meu diadema, disse o rei, que dando a olhar A safira sem conta e brilhante sem par A rubis orientais sangrentos e doirados Como beijos da mora a arder cristalizados A pérolas que são gotas de mágoa imensa Que a lua chora e verte O mar gela e condensa Pois brilhantes rubis e pérolas de ofir Tudo isso eu dou E vem, ó lágrima, fugir Nesta coroa orgulhosa, olímpica, suprema Vendo o globo a meus pés ao alto do teu diadema E a lágrima celeste Ingênua e luminosa Ouviu, sorriu Tremeu E quedou silenciosa Coraçado de ferro épico e deslumbrante Passa do seu ginete um cavaleiro andante E o cavaleiro diz à lágrima irizada Vem brilhar por Jesus na cruz da minha espada Fartei relampejar de vitória em vitória Na terra santa, a luz da fé, o sol da glória E à volta há de guardar-te a minha noiva, o astro Em seu colo auro real de rosa e de alabastro E assim alumiarás com teu vivo esplendor Mil combates de heróis e mil sonhos de amor E a lágrima celeste, ingênua e luminosa Ouviu, sorriu, treneu E quedou silenciosa Montado numa mula escura de caminho Passa um velho judeu avarento e mesquinho Mulas de carga atrás levavam-lhe o tesouro Grandes arcas de cedro abarrotadas doiro E o velhinho andrajoso e magro como um junco O crânio calvo, o olhar febril, o bico adunco Vendo a estrela exclamou Ó Deus, que maravilha, como ela resplandece e treme luz e brilha Com meu oiro e montão podiam se encontrar os impérios dos reis e os navios do mar E por esse diamante esplêndido trocara todo meu oiro imenso a minha mão avara E a lágrima celeste, ingênua e luminosa Ouviu, sorriu, tremeu E quedou silenciosa Debaixo da figueira, então Um cardo agreste, já ressequido Disse a lágrima celeste A terra onde o lilás e a balsâmica medra Para mim teve sempre um coração de pedra Se aqueixar-me Ergo ao céu os braços por acaso O céu manda-me impaga o fogo em que me abrazo Nunca junto de mim, alcerado de espinhos Ouvi trinar, gorjear a música dos ninhos Nunca junto de mim, ranchos de namoradas Debandaram cantando as noites estreladas Voa a ave no azul e passa longe o amor Porque, ai, nunca dei sombra e nunca tive flor Ó lágrima de Deus, ó astro, ó gota d'água Cai na desolação desta infinita amágua E a lágrima celeste, ingênua e luminosa Tremeu, tremeu, tremeu E caiu silenciosa E algum tempo depois O triste cardo exangue Reverdecendo Dava uma flor cor-de-sangue D'um roxo macerado e dorido e desfeito Como as chagas tem nosso senhor no peito E ao cálix virginal da pobre flor vermelha Ia buscar zumbindo O mel doirado à abelha O mel doirado à abelha A l'ombre da pobre flor vermelha E o cagas tem nosso açúcar O mel doirado à abelha A l'ombre da pobre flor vermelha A l'ombre da pobre flor vermelha O mel doirado à abelha A CIDADE NO BRASIL